Fala, professor Bruno Barros, canal Tudo Sobre Geografia. Hoje eu estou trazendo para você um vídeo com dicas de como estudar para o Enem. E lá no título, a pergunta é, melhor, é uma afirmação, né? Saiba como tirar a maior nota no Enem estudando poucas horas por dia. Pode ser feito também no formato de pergunta, né? Essa análise. E é isso mesmo, o Enem foi adiado. Não saiu a data ainda, vai ser feita uma consulta para os participantes online em breve. Então vocês vão ter a oportunidade de votar. Mas enquanto isso, não sai a data, talvez você esteja se perguntando como estudar para o Enem. Especialmente se você trabalha fora. É interessante isso, né? Nossos alunos que estão aí na quarentena podem estudar em casa. Se tiverem ali livros e acesso à internet, tem bastante tempo para isso na quarentena. Mas aqueles que trabalham fora, talvez tenham pouco tempo. Então eu trouxe aqui algumas dicas. São quatro dicas para poder ajudar você e incentivar você a continuar estudando, beleza? Então a nossa análise começa aqui. Muitos não têm tempo, pois trabalham, como eu disse. Ah, esse assunto, antes de começar a nossa análise, ele é uma postagem do nosso blog, né? Tudo sobre geografia. Nós temos um blog, eu sempre posto nas redes sociais o link. Vale a pena você acompanhar. Tem muita coisa interessante lá. E esse vídeo, ele é uma análise de uma das postagens que eu fiz recentemente lá, tá bom? Então vamos lá. Muitos acham difícil se preparar para o Enem, estudar durante várias horas por dia. Outros não têm tempo para esse trabalho e ao chegar o fim do dia estão muito cansados. E aí você já pergunta como estudar para o Enem durante poucas horas por dia e elevar sua nota. Então nesse vídeo você vai receber algumas dicas para potencializar o seu estudo. Então a primeira dica aí é quanto tempo você tem para estudar. Você precisa saber isso. O primeiro passo é saber quanto tempo você tem. Você sabe quanto tempo você tem? Ah, nenhum. Não, não existe nenhum. Existe sim, porque o tempo, você faz o seu tempo. Por exemplo, imagina que você trabalha de 7h às 6h, de 7h da manhã às 6h da tarde, e aí chega em casa cansado. Então você tem ali, do momento que você chega em casa, até a hora que você vai dormir. Geralmente alguns dormem 9h da noite, outros 10h, não sei qual o horário. Então nesse horário que você chegou em casa, você tem um tempo aí para poder estudar. Então qual é o seu tempo? É meia hora? É uma hora? Então esse tempo que você tem para estudar, você tem que fazer valer a pena. Se você trabalha o dia todo, talvez tenha algum tempo no final do dia, ou talvez no seu dia de folga. Assim, reserve uma parte desse tempo para estudar. Talvez uma hora por dia é o suficiente. E duas horas no seu dia de folga. Então você faz o seu planejamento ao trabalho de segunda a sexta. Um exemplo. Aí de noite você reserva um tempo, chega em casa, toma um banho, faz um lanche. Descansa um pouco, talvez. E aí senta ali e vai estudar. E marca o tempo. Você dá uma hora por dia. E no final de semana, até sábado e domingo. Então você pode tirar duas horas desse tempo para estudar. Beleza? Então a primeira dica é você saber quanto tempo você tem para estudar. O segundo passo é fazer um plano de estudos. Ao organizar seu plano, leve em consideração as suas dificuldades. Quando estiver estudando, resolva questões anteriores do Enem e de outros vestibulares. E se não conseguir resolvê-las, aprofunde-se no conteúdo até dominá-la. Então, eu tenho uma hora por dia para estudar. O que eu vou estudar nesses dias? E aí como você sabe que o Enem traz todas as disciplinas do ensino médio, Então você vai reservar isso. Se a sua maior dificuldade, por exemplo, por Geografia, você tem que estudar mais Geografia. Aí você vai colocar horas a mais, minutos a mais, para estudar essa disciplina que você tem dificuldade. O terceiro passo é organizar o seu tempo de estudo. Se você reservou uma hora por dia, que tal dividi-lo assim? Meia hora de leitura e assistindo vídeo-aula. E meia hora resolvendo exercícios. Faça algumas pausas a cada 20 minutos para levantar, respirar e tomar água. Então, por exemplo, você está uma hora por dia. Você não vai sentar ali e ficar uma hora sentado? Não. Você vai estudar 20 minutos, talvez 30 minutos. Vai levantar, vai respirar, tomar uma água, ir ao banheiro, aí volta. Isso vai potencializar a qualidade do seu estudo. Seu cérebro vai assimilar mais, tá? O quarto passo é não se esqueça dos benefícios de estudar, tá? Isso é que é importante. Lembre-se que vale a pena o esforço. E aí você pode fazer algumas perguntas. Eu até faço para você. Qual é o seu sonho? É cursar Medicina? Engenharia? Qual é o curso dos seus sonhos? Pense na conquista. Imagina o dia que você passar no vestibular e entrar lá na faculdade. O dia que você se formar. Não vai ser muito legal? Vai. Então, vale a pena estudar. E saiba que eu acredito em você. Você é capaz de chegar lá com um pouco de organização. Então, você vai se organizar. Você vai fazer uma análise da sua rotina. E sempre quando você estiver desanimado, pense no seu sonho. Com certeza, a gente fica muito feliz quando passa o vestibular, quando se forma, quando você começa a atuar naquela área que você estudou. Então, lembre-se disso. Então, o quarto passo, a quarta dica é não se esquecer dos benefícios de estudar. Bem, então espero que você tenha gostado, anotado aí as dicas desse vídeo. Lembrando que esse vídeo foi uma postagem lá do blog. Então, vale a pena você acessar o nosso blog. Tem muita coisa legal, muitas dicas sobre como estudar, também geografia. Tem muita coisa lá interessante. Vale a pena você acessar o link. Eu vou deixar aqui na descrição deste vídeo. E eu tenho uma dica bônus para você que ficou aí até o final. Ficou até o final, né? Muito obrigado por ter ficado até aqui. A dica bônus que eu tenho para você é que eu preparei um curso online de geografia para o Enem. O curso é todo online. Você encontra aulas. Você encontrará. Hoje eu estou meio perdido. Estava bem cedo ainda. Estou meio dormindo. Mas vamos lá. Lá nesse curso, você encontrará aulas exclusivas. Conteúdos em PDF para download. E suporte via internet em nossa plataforma. Vale a pena conhecê-lo. Ficou curioso, né? Então acesse aí a página do curso e tire todas as suas dúvidas. O link eu vou deixar aqui na descrição. E vai aparecer um card aqui em cima, tá? Então vale a pena você acessar. E está com um preço especial para você que segue o nosso curso. Dá uma olhada. O último, eu indico também a playlist do nosso curso extensivo de geografia aqui no canal. Tem várias aulas lá. Extensivo para o Enem. Aulas de geografia. Toda semana é atualizada. Então tanto a plataforma quanto a nossa playlist vai ser um suporte a mais para incentivar você a estudar. Beleza? Então aqui estão as nossas dicas para você estudar para o Enem. Espero que tudo dê certo. E no final você pode voltar aqui e comentar como que o canal te ajudou a se preparar para o Enem. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Ah, e antes de finalizar, tem uma coisa que eu vou reforçar nos próximos vídeos. É que mais de 90% das pessoas que assistem aí os nossos vídeos não são inscritas no canal. Então é importante que você se inscreva. Primeiro, para receber dicas como essa. Quem não é inscrito não recebeu essa dica. Então se inscreva. Toda vez que eu trouxer um vídeo novo sobre geografia, sobre astronomia ou sobre o Enem, você vai receber. Você vai ser notificado. Então é importante. E também é uma forma de fortalecer a nossa comunidade educativa na internet. É uma comunidade já forte, mas nós queremos continuar fortalecendo. Então quando você se inscreve, quando você compartilha, deixa o seu like, o YouTube entende que esse tipo de conteúdo é importante. E aí ele mostra para mais pessoas e a comunidade continua crescendo. Então, conta com a sua inscrição, se for possível. Vai ajudar muito o canal e a você mesmo. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau! Tchau!